Toda a gente está juntinha Toda a gente está feliz Porque entre nós existem Tradições do meu país Olá Portugal Olá minha gente São recordações daqueles serões Que eu fiz tantas vezes Olá Portugal Olá meu cantinho Os és tão lembrados E tão festejados por nós Portugueses Não é ser tão despotisco Toda a gente festejando Toca, toca o giradisco Toda a malta está dançando Mais um corpo de vinte cheiro Para alegrar a nossa festa Juro que no mundo inteiro Não há gente como esta Olá Portugal Olá minha gente São recordações daqueles serões Que eu fiz tantas vezes Olá Portugal Olá meu cantinho Olá meu cantinho Olá meu cantinho Os és tão lembrados E tão festejados por nós poderes Eu não fui para a minha vida Olá meu cantinho Olá meu cantinho Olá minha amigas Olá meu cantinho Olá meu cantinho Olá Portugal, olá minha gente, são recorrações daqueles troncos que eu fiz tantas vezes. Olá Portugal, olá meu tantinho, hoje estou em Báfrica, deixado por mim. Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite, fui criado como um becerro a enjeitado. Mamei em vacas em tudo que tinha peito, cresci assim desse jeito, fiquei mal habituado. Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha e passo de a mamar nos peitinhos da fofinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero porque a cabritinha é minha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero porque a cabritinha é minha. A cabritinha gosta de boa comida, boa cama e boa vida Adora luxo e o bem-estar, ela adivinha A hora que eu chego a casa e vai logo preparar Os peitinhos para eu mamar Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Fui criado como um bezerro enjeitado Mamei em vacas em tudo que tinha peito Cresci assim desse jeito Fiquei mal habituado Hoje sou homem Arranjei uma cabritinha E passo-lhe a mamar Nos peitinhos da fofinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha